E a novela envolvendo a retirada de trailers de praças de Arasatuba ganha mais um capítulo. A Prefeitura está mudando as regras da licitação que vai permitir que donos de trailers se instalem em área pública. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Município, no novo projeto os atuais donos dos trailers terão pontos a mais na licitação. Na semana que vem a proposta da Prefeitura vai ser apresentada ao Ministério Público. Com o aval da promotoria, o projeto seguirá para votação na Câmara de Vereadores.